Um dos problemas do tratamento de câncer em mulheres jovens, especialmente o câncer de mama, mas não é o único, é a perda da função ovariana. Porque quando a mulher precisa receber quimioterapia, a quimioterapia destrói as células que são precursoras da formação de óvulos. E com isso, a mulher entra em menopausa com 30 anos, com 35, é uma menopausa precoce. E ela não vai mais poder engravidar numa proporção grande dos casos. E aquelas que não têm filhos e gostariam de tê-los, ou aquelas que já têm um filho, mas querem ter outros, como é que elas podem resolver esse problema? Isso não tinha solução no passado. Hoje, nós temos a fertilização in vitro. Você tira o óvulo antes de começar o tratamento. Não foi atingido pela quimioterapia ainda. Você tira o óvulo e congela, porque ela não pode ser fertilizada agora. Congela e fica lá na geladeira. Quando chegar o momento adequado, você faz o tratamento todo, tudo que é necessário. Quando chegar o momento adequado, tira o óvulo, descongela, e aí leva para o laboratório, ou está no laboratório, e fecunda com o espermatozoide. O espermatozoide, a gente chama in vitro, quer dizer, no tubo de ensaio. Você fecunda o óvulo e leva esse óvulo fertilizado para dentro do útero da mulher. E depois você tem que dar os hormônios que são necessários para conduzir essa gravidez até o final. E é o que acontece. Não tem mais ação da quimioterapia, os óvulos vão progredindo, o embrião cresce, e depois de nove meses nasce a criança. Uma coisa muito importante é, primeiro, as mulheres saberem que existe esse recurso. Segundo, os médicos não deixarem de informar a mulher de que existe essa possibilidade de preservar a fertilidade, apesar do tratamento. Essa fertilização in vitro pode ser feita em clínicas particulares, e pode ser feita também pelo SUS. O SUS tem esses centros de reprodução humana assistida, que estão distribuídos em sete cidades brasileiras. São Paulo, no Hospital da Mulher, no Hospital das Clínicas de São Paulo, no Hospital São Paulo da Unifesp. Em Ribeirão Preto, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão. Em Porto Alegre, no Hospital Fêmina e no Hospital de Clínicas. Em Brasília, no Hospital Regional da Ala Sul. Em Natal, Maternidade Escola Januário Cico. Em Goiânia, Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. E em Belo Horizonte, no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. É muito importante que todos estejam informados nesse tipo de situação. Toda paciente jovem, com câncer de mama ou câncer de intestino, que tenha que fazer quimioterapia, precisa fazer a coleta antes de começar o tratamento, para que os óbvios sejam jovens e viáveis. E a partir daí, então, deixar para discutir o momento certo da gravidez. Se você se interessa por conteúdos de saúde, inscreva-se no nosso canal.